Cicatrizes uterinas de cesáreas anteriores atrapalham na dilatação? Não necessariamente. A cicatriz pode mudar um pouco o jeito que a contração reflete no colo do útero, mas não mostra muito significado em relação ao final, que é índice de parto normal depois. Parto normal, as chances são muito próximas mesmo. Comparando quem estava no primeiro filho, ou seja, primeiro parto normal, com quem vai estar num parto normal após uma cesárea, que vai ser o primeiro filho de parto normal. Os índices podem ser muito próximos. Então, a cicatriz da cesárea não aumenta tanto a dificuldade de dilatação, não. No dia que eu descobri que aqui você morava, algo mudou em mim.